Todos os seres vivos do planeta devem se reproduzir para perpetuar a espécie. Apesar disso, nem todos conseguem ou, não necessariamente todos os indivíduos de uma espécie se reproduzem. Por exemplo, animais que vivem em as sociedades recebem um papel dentro do grupo e apenas um ou alguns indivíduos se reproduzem. Os animais solitários, por sua vez, buscarão e lutarão por seu direito de reproduzir e perpetuar seus próprios genes. Outro grande grupo de animais realiza outra estratégia reprodutiva, na qual não é necessária a presença do sexo oposto para se reproduzir. Vamos falar sobre todos eles neste artigo de perito animal. Quer saber mais sobre reprodução em animais? Continua lendo. Também lhe pode interessar. Reprodução assoada em animais O que é a reprodução em animais? A reprodução em animais é um processo complexo de mudanças hormonais que causam transformações físicas e comportamentais nos indivíduos. Para atingir um único propósito, produzir descendentes. Para isso, a primeira mudança que deve ocorrer é a maturação sexual dos animais. Este fato ocorre em um determinado momento de vida de cada indivíduo, dependendo de sua espécie. Tudo começa com o estabelecimento dos órgãos sexuais e a formação dos ametas, que é chamada de espermatogénese nos machos e ovogénese nas fêmeas. Após esse episódio, parte da vida dos animais é focada na busca por um parceiro para estabelecer um vínculo que os leva a se reproduzir. Porém, é animais que, apesar de possuírem esses órgãos, em determinados momentos e sob condições específicas, não os utilizam. Isso é conhecido como reprodução assoada em animais. Tipos de reprodução animal Na natureza existem vários tipos de reprodução em animais. Cada um deles tem características definidas que os tornam muito diferentes uns dos outros. Em termos gerais, podemos dizer que os tipos de reprodução animal são Reprodução sexuada em animais Reprodução sexuada em animais Reprodução alternante em animais A seguir, vamos falar e dar exemplos de cada uma delas. Reprodução sexuada em animais A reprodução sexuada em animais é caracterizada por ter dois indivíduos envolvidos, uma fêmea e um macho. A fêmea produzirá óvulos formados por ovogénese em seus ovários. O macho, por sua vez, criará espermatozoides em seus testículos, que geralmente são caracterizados por serem pequenos e possuírem alta mobilidade. Esses espermatozoides têm a função de fertilizar o óvulo e formar um zigote que, aos poucos, se desenvolverá para formar um indivíduo completo. A fecundação pode ocorrer dentro ou fora do corpo da fêmea, sendo conhecida como fertilização interna ou externa, a depender da espécie. A fecundação interna em animais Durante a fertilização interna, os espermatozoides passam pelo sistema reprodutor feminino em busca do óvulo. A fêmea será então capaz de desenvolver a prol dentro dela, como ocorre com os animais vivíparos, ou em seu exterior, se o desenvolvimento embrionário ocorrer fora do corpo feminino. Estamos falando de animais ovíparos, que botam óvulos. A fecundação externa em animais ao contrário, os animais com fecundação externa liberam seus gametas no ambiente, geralmente aquático. Tanto óvulos quanto espermatozoides, e a fecundação ocorre fora do corpo. A característica mais importante desse tipo de reprodução é que os indivíduos resultantes carregam em seu genoma material genético de ambos os pais. Portanto, a reprodução sexuada aumenta a probabilidade de sobrevivência de uma espécie a longo prazo, graças à variabilidade genética que produz. Reprodução sexuada em animais A reprodução sexuada em animais é caracterizada pela ausência de outro indivíduo do sexo oposto. Portanto, a prol é idêntica ao indivíduo reprodutor. Além disso, a reprodução sexuada não envolve necessariamente células germinativas, ou seja, óvulos e espermatozoides, na maioria dos casos, são células somáticas com capacidade de divisão. As células somáticas são as células normais do corpo. Tipos de reprodução sexuada em animais A seguir, veremos que existem vários tipos de reprodução sexuada em animais. Gemulação Ou gemação É a reprodução sexuada típica das esponjas do mar. Um tipo específico de célula acumula partículas de alimento e, no final, se separa e cria um gene que dá origem a um novo indivíduo. Brotamento Nas hidras Um tipo específico de quenidário. A reprodução sexuada ocorre por brotamento. Na superfície do animal, um determinado grupo de células começa a crescer, formando um novo indivíduo que pode se separar ou permanecer junto ao original. A fragmentação É um dos tipos de reprodução realizados por animais como estrelas do mar ou planárias. Seu corpo pode ser segmentado em várias partes, e cada uma delas dá origem a um novo indivíduo. O partenogênese Nesse tipo de reprodução sexuada está envolvida uma célula germinativa, que é o óvulo. Este, mesmo que não fecundado, pode-se desenvolver e criar um indivíduo feminino idêntico à mãe. Genogênese Este é um caso raro de reprodução sexuada, que só ocorre em certos anfíbios e peixes ósseos. O macho doa seu esperma, mas esta é usada apenas como estímulo para o desenvolvimento do óvulo. Ele não contribui de fato com seu material genético. Animais com reprodução sexuada Alguns dos animais com reprodução sexuada que podemos encontrar são os seguintes. Hidravespas Estrelas do mar Anímenas do mar Oriços do mar Pepinos do mar Esponjas do mar Amebas Salamandres Reprodução alternada em animais Entre os animais, embora não seja muito comum, podemos encontrar também a reprodução alternada. Durante esta estratégia reprodutiva, a reprodução sexuada e a sexuada são intercaladas, embora não necessariamente. Este tipo de reprodução é muito comum no mundo vegetal. Nos animais é rara, mas pode ser observada em certas asociedades, como formigas e abelhas, ou seja, em animais invertebrados. A estratégia de reprodução alternativa em animais dependerá de cada espécie. Se deseja ler mais artigos parecidos à reprodução em animais, recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de curiosidades do mundo animal. Bibliografia Quoque, R. 1979 A seção Reprodução A forte consideração T. American Naturalist 113.5 769 a 772 Saada H. Inou N. Ian I. Wano M. 2014 Seção Reprodução em Animais and Plants Springer Verlang GmbH A. inú